O Tizão era uma coisa tipo o da... O agente federal da Igual, né? É, não, era o Tizão que falou que ele abraçou o bicho ali. O Tizão deu um abraço pro bicho ali. O Tizão falou, é meu, é meu. Falou levar. Não, não dá pra ver. Não dá pra ver. Ah não. Não dá pra ver.